Muitos eventos, muitos eventos... Ah, inclusive deixa eu fazer um entreposto aqui, né? Pra eu poder pegar os caras de demônio Qual que é o nome da capital? Labirinto Eterno de Okan Inscreva-se Inscreva-se Não dá pra pegar os caras aqui, velho Então você vem pra cá A gente até alcançaria ali, mas não dá pra atrasar esses caras agora Então é melhor esperar mais um curto E aqui a gente tem que ir com cuidado, velho Pode ser que algum deles tenha ataque relâmpago ainda também Aí vai cagar tudo Vem cá Tá... target Vamo desembarcar aí e vim pra cá Não dá pra cá Pontos, verdadeira poder! Não há restos! Fultos! Eba até lá! Deve ser a tempo Mestre do Nagarov! 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 Oh, dredor! Com o nobre! Eu marcho em frente! O que você procura? A crueldade e a violência! Os inimigos vêm! Mestre do Nagarov! Eu mando os inimigos! Como é que você procura? Se procurar entretenimento! A gente consegue transformar eles em vassalos! Eles tem 2 mega exército para ajudar eles! Acho que o máximo vai ser aqui! Para colocar os dois! Ok... Quem falta, quem falta, é o Jubileu! O Corpo Black! Pelo controle! É um tormento! Acabou! Veja seus mortos! Rove! A Drica tenta vir para cá se a gente fizer uma emboscada? Pronto! Pronto para pão! Pronto para pão! Calek! Vem para cá! Darth Vader! Corre para cá! Melendor! Volta para cá! Cuidado, Aminard! Uma sensação irresistível! Não ainda! Não ainda! Sorceria, Sorceria! Noble de Nagaroth! Noble da Bretonha! A Bretonha não vai dar sensacional para a gente porque ela odeia a gente, porque a gente está brigando com todos os inimigos deles. Tenha esperança! As sensações irresistível! Os inimigos não estão brigando com todos os inimigos deles. Ok, Vorilosh! Esse cara não quer brigar com a gente normalmente. A única esperança é pegar aqui e buscar. Se a Zerjord está me atrapalhando no D.V.S. nesse sentido. Se a Zerjord está me atrapalhando no D.V.S. Ninguém pode parar! Se a Zerjord está me atrapalhando no D.V.S. 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 Ninguém tem alguém! Se a Zerjord está me atrapalhando! Parecia a Zerjord. Se a Zerjord está se for nas atrapalhando no D.VS. Pega-se, perdoe-te! Pega-se, perdoe-te! Dessa vez eu vou querer puxar feras... Ah, vai da lustra! Esteve o Donte Gélida, tá bom! Aqui pode colocar a muralha, caso eles consigam passar da gente, né? Faremos o possível para aqui não, mas vai aqui! E finalmente pode passar o turno! Cara, turno é um xadrez 80D que tem que fazer aqui! Tá foda, cara! Guts nunca teve um sonho até conhecer Griffey. Quando ele percebe que nunca foi amigo do Griffey, ele percebeu que tinha que amadurecer e descobrir seu propósito sem uma evolução. Não, então, é nesse ponto aí da história que eu meio que... Que eu me encontrei, tá ligado? E o foda é que o Griffey, que é o cara que deu sonho, que ele sempre defendeu o bagulho do sonho e tal, com unhas e dentes, e cada um tem que ter seu sonho e tal, no primeiro obstáculo dele, ele desistiu. Completamente. Ele parou de planejar, ele foi descuidado, logo ele que é o cara mais cauteloso do Aníbal, ele tentava lá, né? Aí perdeu o Guts, ficou bravinho, raivinha, perdi meu homem e começou a fazer bosta. O Guts até fala quando ele tá indo embora, pô, eu sou só uma pedra no seu caminho, levanta e vai embora, velho. Ele fala na mente dele, obviamente, não pro Griffey. Aí o cara despirocou geral, o que é isso? Ah, o mundo do Berserk é mais... Não sei, aqui o mundo do Berserk só tem demônio, mas o demônio parece que são de boa, velho. Pelo menos até o final da história com toda, eles não fizeram nada ainda demais. E o do Demon Slayer aí embaçado também, né? O Demon Slayer é só você saber respirar que você sobrevive. Falta com respeito, ou seu corpo vai ensinar minhas mãos. Acesse as tropas... Não. Não. Você nem sai daí, Kit. Quando eu preciso de você, você não faz nada também. Vamos ver se vou pegar uns caras de surpresa aqui... Opa! Dole uma... Pou! Foi um. O Catep vai correr, porque ele não é besta. Corra, Catep! Corra por sua vida! Quer dizer, você tá morto. Corra por sua morte! Ah, mas aquele exame dos Slayer é sacanagem, né, velho? Os caras vão... Ô, crianças! Crianças, entrem nessa floresta aí. Tem uns demônios de bosta aí? Que não são meia muita coisa? Vocês aí que treinaram em três dias, vocês estão suaves pra matar eles. Fique tranquilo. Talvez tenha um bicho gigantesco. Claro que a gente esqueceu de patrulhar a área antes de começar o teste. Mas... É mero detalhe. Mero detalhe. Vocês conseguem sobreviver. Aí eles ficam feitos de sacanagem, né? É igual aquela floresta Chunin do... Do Naruto lá, velho. Então, gente. A segunda parte do teste vai ser nessa floresta conhecida como a Floresta da Morte. Pô, a Floresta da Morte? É só um exame de, tipo, primeiro cargo ninja, velho. Se, tipo... Pra você virar Genin... Pra Chunin. Você vai na Floresta da Morte... Imagina você virar Andu, velho. O personário tu não foi besta, pulou de Genin pra Hokkaido, hein? É, velho. O cara é ligeiro, velho. Visionário. Por favor, que os orcs não cheguem entre a cidade e meu exército, velho. É só eu não ajudar esse aqui. Eu poderia. Ah, eu poderia com certeza. Tchau. Se é pra matar vocês, eu faço de bom grado, velho. Já brincaram muito aqui já, velho. Na minha emboscada falhou completamente aqui. A minha emboscada falhou completamente aqui. Que também vai dar bom. Tchau. O Dryka tá indo pela água. É uma árvore muito aventureira, velho. A gente alcança ela com o Nanus, eu acho. Ambus tem que matar um líder de alguma aldeia Forte pra caralho, no mínimo Não, é daí pra pior, né É daí pra pior, porque, meu Deus Você põe uma criança pra lutar Até a morte, na aldeia Na floresta da morte Cheio de monstro Pra virar ambuso tem que começar uma guerra Sem mexer Uma espada, sei lá Mas os cargos de Naruto Eu sempre falo aqui, já falei pra vocês Os cargos de Naruto é full meme, cara Não faz sentido Porque você vê os genin lutando pra caralho Dando até a última gota de suor Pra defender a vila Durante, sei lá, 15 episódios a luta Aí chega o Zambu pra lutar Seis Zambu, cai em minutos Morri Pô, Zambu, vocês são os bosta, né Não faz nada Tô aceitando qualquer um mesmo Esse cara foi lá no mercadinho Comprou a máscara de raposa Colocou na cabeça E abraço Rapaz, tem um exército do Durteo emboscado aí E tem mais esses quatro exércitos na costa E chegando o quinto Na verdade o sexto, né Que tem um escondido Aí você me pergunta Zambu, como é que você vai descer pra atacar aí? Nem eu sei, velho Como é que desce? Não tem como Ainda mais considerando que quando você desembarca Seu personagem morre, né Nossa, cansei, velho Quem diria que colocar o barco na praia Que é onde ele deveria parar Cansa Conselho negro Retribui lealdade Faz o banquete Desapareça Submita para mim Será que a gente consegue desembarcar aqui? Até você morre Aparentemente sim Estou arriscando a vida do Hacard Sem essa jogada aqui Mas vamos embora Porque todos os exércitos deles subiram Logo aqui está vazio Aqui não sobrou nenhum que está na água, né Só esse cara aqui Vamos pegar o que está na água Eu não vou desembarcar ainda não Estou falando que a gente conseguiu matar alguém, né Se pegar o reforço do cara de cima está mentindo Power before my might This was your destiny Well Faster now I admire your darkness Mãe do convento escuro Mas talvez o Hacard tenha aparecido ali até cá E vai fazer eles voltarem Dreadlord de Nagarron Tiran de Nagarron Tiran de Nagarron Tiran de Nagarron Sim Finalmente tem que chegar na praia aqui, né Já é alguma coisa Calma aí que a situação está tensa e dramática aqui Muita coisa Tá, então o Hacard já mexi Você já mexi Faz a subida de leve aqui Pode colocar a proteção de Kane contra feitiços Target Sobe aí Eu admiro a sua escura O que é a sua escura Por que é a sua escura Por que é a sua escura Para as vozes Vai ser um prazer Vai ser um prazer Vai ser um prazer Calma aí Tá, mexendo a galera Shakira 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 Vamos saqueando pra lá Devamos um bons exércitos aí das irmãs agora Poder subir mais pra cá Eles sabem que eu sou superior Põe no marcial do poder pra você E duro de acertar A praga A praga Essa que eu já li Acho que o outro tinha pegado o príncipe da Banshee Então vou pegar a escuta de sangue A praga Astrala Tá, aqui agora que é complicado Banshee É o alcance dos orcs Eu acho que eles não tem nada de elite Se a gente alcançasse eles E transformasse eles em vassalos Seria muito bom Porque eles vão ter muito exército Pra ajudar a gente contra as irmãs Tipo, o que é esse daqui? Usurpador Esse aqui a gente já tinha visto também Tinha pegado atirar em todos Nesse caso vou pegar o vetor da cólera Pra ficar diferente E o problema é se eu atacar aqui Que eu vou machucar bastante minhas tropas E o Katep tá aqui embaixo com o Fuistek Então o que a gente vai fazer É mais uma vez emboscar aqui Com os três que estão aqui Com os três que estão aqui E ver se algum deles sai dali, né? Inclusive o Katep Júbileu Júbileu Nonos A gente vai pegar aqui a Dreyka, né? Que saiu fora Por que o Júbileu quer matar meu regimento nomado? Eu não sei Infelizmente foi o escolhido Abre esses voos Temoridor de Dryadis Nem mesmo a Mata Bélica mais amarga da floresta foi para para você A Urze Mestre da Aflição foi derrotada E seu espírito cheio de ódio foi apagado deste mundo A Urze Mestre da Aflição foi derrotada e seu espírito cheio de ódio foi apagado deste mundo Derrotou o Dryka Temorido desgaste já tem o Lorin enquanto o Grimino 5 na província local Eu vou desistir, se você existir. Eu vou desistir, se você existir. Eu vou desistir, se você existir. Eu vou desistir. Eu vou desistir, se você existir. Você, falta duas unidades Pode pegar aí Carroja de flagelo Você, pode desembarcar aí Nenhum elfo à vista Então, menos mal pra gente Consegui desembarcar mais um Você, ah, está pronto O exército de carroja de flagelo Assim bora Assim que o senhor evoluir Ele vai ter carroja de flagelo dele Quero ver, tem um monstro que vai ficar vivo Com esse exército aqui Cadê, cadê, cadê Almirantes Alguém apareceu nas águas aí Acho que não, né Menos mal pra gente O que será que está com o Dieter Schaffen? Os Femirs? Pode ser que sim Enfim, acho que eu vou deixar isso aqui Porque não tem muito o que atacar então Esses Femirs estão com outra cidade Só pra dar uma ideia aqui Ó, Mela, seu comando aqui está aumentando, hein Nunca duvidei É, cadê, cadê, cadê Os Femirs Aqui, estão com quatro Se eles estão com quatro cidades É certo a gente assumir Que uma delas é Gorsell A outra é Arnau A outra é Portuna de Escombros E a outra é de Dieter Schaffen Que é onde eles começam Então, perfeito Cruel e morto Vamos derar o canhão aqui Não estou fazendo nada mesmo Tá, 50 mil sobrando, né 50 mil Deixa eu subir o zoom pra cá Pra fazer um scout pra mim A capital deles é essa daqui, né O que a gente pode persuadir Com esses 50 mil aqui Vamos ver Persuadir não, subornar Ah, você declarou guerra no Drog Pra mim, já ajuda bastante Espera aí que eu já vou ler seu comentário Eu só tento Pra fazer tudo, né Não esqueci, não Ah, se você declara guerra também Na Drica pra mim É, se não aceitem Se eu te pagar Ok, ok Faz um pouco conversar com você Jovem aqui Jovem aqui Uhmm Oh Arcan the Black Ready You are not Mother of despair Speak Oh, the world is meat for my grinder O que você quer? Onde estão as minhas coisas? O mundo! Falta! Eu viajo o mundo procurando dúvidas. Não pode ser! No mundo de Berserk, os demônios servem a uma entidade transcendental que controla o destino dos homens. Além disso, existe a Mão de Deus. Um grupo de demônios que representa os desejos primitivos e sentimentos dos humanos. São eles Void, o Líder e o Orador. Imbique, a Manipulação, Conrad, a Praga e Decadência, Islã, o Desejo. É até parecido com o Deus do Caos. Acho que foram os que apareceram no final da primeira temporada. Mas eu não lembro o nome deles não, porque eu tava quase dormindo. Tava tarde, ó. Tem que ver o marco ali também da bigorna do Val, o que ele vai me dar. Surreal, como é difícil cair abaixo de 90 as facções. Chegou tão rápido, tipo nos 150, 100, mas abaixo de 90 não cai. Só tem peixe grande brigando. Tá, o Catep decidiu tomar uma abordagem mais... meter o pé e adeus. Ok, ok. Não que eu não vá atrás de você depois, mas... Espera aí que sua hora vai chegar. Só preciso passar pela mata antes. Que você tá atrapalhando horrores também na minha vida aqui, velho. Se você não estivesse aqui junto com as irmãs, já era pro Malekith pra morar e ficar me ajudando lá contra o Vortex há muito tempo. Não ia ter demorado tanto quanto demorou. Tô ajudando enquanto os Elves já tem a Lore. Talvez eles tinham ido pra lá também já. Tchau. 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 Eu vejo um exército durto, eles estão tentando me buscar assim que eu descer na praia, é o plano deles. Agora eu quero ver o que os orcs vão fazer, por favor que eles saiam dali. Rolou, aí eles homens foram e mamaram. Beleza, um está saindo de perto, acho que não é o suficiente para pegar reforço, mas vamos ver. Mas agora que o Cadep seja de perto eu vou atacar ele mesmo assim, com os três exércitos que eu tenho. Vai ser uma adição muito boa para as nossas forças de Nagaroth ali. Fora que o escravo orc deve trabalhar muito bem, senão os anões do caos não usavam. A gente quebrou totalmente o psicológico dos caras aqui, eles não querem descer e também não querem sair dali. A gente quebrou o psicológico da máquina. Ela sabe que se ela vier aqui ela morre. E aí Amém. Amém. Ok. Nenhuma fraqueza. Os exércitos de Nagaroth podam suas próprias tropas, já que estão acostumados a matar irmãos que mostram fragilidade ou compaixão. Lideração mais 5 para as unidades de sombras, elfas bruxas, carrasco de Harganeth, guarda dele de Nagarond e irmãs da Aniquilação. Beleza. Peguei o scalpelobo, velho. O que é melhor para mim? Encontre! Critias, submetem! Acabou a direção. Acabou, sorcery! Para os ores! Enactando meus desejos escuros. Senhor, Senhor! Senhor! Seja em voo! Eu admiro seus tempos! Hacard. Como é que vamos fazer agora com você, Hacard. Bom, a parte boa é que ele quase não tem guarniço do castelo, então vamos pegar o castelo e fortificar esta bagaça ao máximo. Um insulto para a pregação. Eu não vou ser derrotado. Tudo vai acontecer para o Kha. Para Kha e Kha. O Kha e Kha. O Kha e Kha. Eles estão todos aqui em cima. Se a gente desembarcar para cá, pode ser que algum deles desça para tentar bater na arca. A gente tem três exércitos aqui em cima. Eles tem seis. Está no compensa a gente subir, porque senão a gente vai morrer. Então a gente vai ficar nessa lenga-lenga aqui. Sinto muito aí, mas é o melhor plano de se fazer. Enquanto eles não dispersarem aqui a praia, não vai dar para a gente fazer nada. Assim, em um negócio mais realista para o lado da arca negra, se eu tenho um monte de exércitos na praia e eu tenho uma arca negra aqui, era para estar tudo sendo bombardeado e tomando atenção. Tem alguma instância aqui que eu posso ativar bombardeio. Causa atenção e todo mundo está em volta aqui na praia. Mas... Não estamos falando de 100% de realismo. Afetido do rei da arca negra. Que poderoso mestrado. Um poder incrível para cá. Um poder me Reece ждou. Um poder antigo lá pra cima. Um guerreiro de grado. Sim. Beleza. Agora aqui, a gente vai pra cima desses orcs. É a única cidade que vocês tem, né? Última chance de vocês virarem meus servos. Ah, peraí, peraí. Se não querem por bem, vão querer por mal. Como elfos negros até preferimos assim. Peraí, peraí, peraí. Quero ver mais gente. Critias submetem. Tirante. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Ataca, vocês fãs. Nós temos vidas para acabar. Agora me sirvam. Seus souls são minhas. Enchantressos! Nós vamos poupar. Nobre-o. Outro inimigo devorado. Durante um saco, sua frota avistou uma pequena vila litorânea, parcialmente desprotegida. Um alvo tentador. Uma demonstração de poder que os corsários da arca negra poderiam atacar a vila de frente, navegando pela baía e invadindo a praia. Contudo seria prudente ancorar mais adiante e atacar a vila em segredo. Sobre mano da escuridão. Bufar o corsário da arca negra é embaçado. A caixa está fechada. Agora você não tem a sombra do exército. 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 Meu caminho começa. A caixa está fechada. A caixa está fechada. A caixa está fechada. Poxa, o Uffrigo foi confederado? Foi. Porra, ai me quebra. Ela só é meu plano de confederar ele. Quer dizer, de vassalizar. Porque o Togog vai demorar muito mais. Eu até poderia aceitar paz com o Togog no momento. E... Vou tentar a gerência com o Arganefe. Mas talvez ele ataca ele de novo. Vamos ver. Vou até pedir um NA aqui. E agora que ele confederou o Uffrigo não tem muito porquê. Eu ficava meio jogando em Norsk aqui. E agora eu odeio que ele era uma espécie de raça. Calec... 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 Calec, e ele falou comandante... Estão sintonizados aí. Morgula... 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 Conquista está lá atrás. Não vejo e morto. Morgula... Morgula... Temer um território para eu repul aqui em cima. Vocês não estão ligados. Mas assim que eu declaro a guerra, vocês estão vendo que ela não está fazendo nada até o momento ainda. Assim que eu declaro a guerra, ela vai despertar o oitavo sentido. Não é nem o sexto. Dreadlord, em sua command. Eu marcho em frente. Aqui não tá precisando de mais nada, pode ir pra cá. Você passa reto aqui. Com risco de sentir a fúria do Luan, mas faz parte. Trânsito, move! Os portentos são bons. Ferocious! Voyager! Eu ia puxar o jogo do Karner hoje quando der as duas horas, mas acho que eu vou forçar mais um pouquinho essa campanha aqui, porque agora a gente tá caminhando para uns finalmentos aqui, não vou mentir não. Porque se eu pegar o Teoloren acabou, na minha cabeça pelo menos. E aqui também o Kairos tá quase nas últimas. A gente pegar esse tempo da venda aqui e acabou. E aí 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 Pense bem no que você vai fazer, Malekith. Pense muito bem nos próximos movimentos. É Eu tô gostando dessas ações não, velho. Agora que eu tô caminhando bem aqui, você vai querer causar, velho. Vou mandar um zap para a Moraph já. Ela já preparar a cinta já velho. que o Malekin está sendo muito malvado O legal é que provavelmente ela vai declarar a guerra em mim por eu não estar em guerra com a Harganeth e a Harganeth declara a guerra em mim porque ela já me odeia desde o começo da campanha É, cinta pô Você acha que o Malekin não merece apanhar de cinta pelo que ele está fazendo comigo? O cara até que ele me apanha lá nas costas Caça ratos, que título merda para o Homem do Inferno Os caras não saem da praia, eles não saem Eu nem leio mangá, o Whiskey eu não gosto O meu negócio é ver trilha sonora... ouvir trilha sonora cara trilha sonora pra mim é legal tudo na cena, velho. E com o mangá eu não vou ter isso. Olha aí o Lua fazendo alguma coisa, cara. Nunca duvidei. Vamos lá, Orcs. Eu confio, hein. Um belo apelado de nada que vocês fizeram. Boa, vassalo. Aí, ó. Porra, mano. Nunca duvidei, Marco Colombo. Tá, tô ergovando. Depois de perder um stack lá atrás, tá meio que querendo sair daqui, parece. Mas ainda não tá muito afim, não. E não para de sair, exército de Oteloren. Nem um turno possível. Ai, que inferno. Como é que eu vou atacar esse lugar? Ai, que inferno. O que é isso? Poder. Vamos desperdiçar a oportunidade. Meu Deus do céu. Rampage. Para seus dedos. Se você conseguir pegar o Maci Sorcal para mim, eu passo para os demônios, né? Mãe do convento escuro. Não tem um cenário que a gente consiga desembarcar aqui e repondo, né? Ah, o que parece. E aqui ainda tem três facções, né? Três facções contra três exércitos não vai dar muito certo. Mesmo que eu tenha a espada de Kayne. Vicious Dreadlaw. Ela está dando muito trabalho. Isso que você não está ligado. Eu demorei para chegar aqui e ainda assim, depois que eu cheguei, Eu não sei o que eu vou fazer para conseguir destruir de vez, né? Então, vamos atacar aqui. Tá, vamos atacar aqui. Time for a morrer. Guided by a thought. Move, you maggots! Move, you maggots! Satisfree your bloodless minions. Take all you can carry. Master of cruelty! Take all you can carry. Take all you can carry. Take all you can carry. Lord of the bloodless minions. Finalmente voltaremos a ter paz. Limite para os inimigos! Limiteей para os inimigos. Estou imprimido. Sim A próxima destruição Nobre do Nagarov Com o propósito nobre Volta! Volta! Veja e espera Seja pronta para procurar A gente vai para cima aqui também Mesmo esquema Estão tomando atrição aqui, velho Estão tomando atrição aqui, velho Estão tomando em espera No prato Pronto para pular Orcs, já que vocês estão mais... Ué, vocês não... Estão tomando aqui Vocês têm que ficar até... Por que eu não consigo dar ordem para vocês? A gente não tem ponto suficiente para isso ainda? Aparentemente não Eu não posso dar ordem também Tá bom então, né? Ah... Ah... Fazer um treposto ali para eu poder domar umas aranha-jiguente Wyvern E por aí vai Colocar uma Indra que no deserto do Wesley Ahn... Ele está com uma caraba Mas eu posso... Se tiver como eu vou colocar aqui Se tiver como eu vou colocar aqui Se tiver como eu vou colocar aqui Os Predator Eu tenho controle Eles sabem que eu sou superior Será que o nosso amigo já liberou a máquina dos deuses? Não Beleza Vocês aqui em cima Esse cara aqui não compensa de brigar Porque... É uma rebelião Então não vai a impressão da gente Embora ele esteja em guerra Eu acho que vocês vão voltar Mesmo que o Trogue ataca a gente no futuro Porque o malekinho está querendo fazer gracinha lá atrás Medece o Trogue Porém Eu tenho que é o Trogue O Malekinho Morin Estão criando Então foi Ele será um nome de Truchy Você mandou um nome para o exército? Calma aí que eu tenho um monstro sem nome aqui Pronto para se apagiar O Kalec Só que eu acostumei a chamar ele de Kalec, eu vou colocar o seu como sobrenome Se é que eu vou conseguir escrever isso, Ankylorderion Não cabe para isso Ankylorderion Não vai caber o traidor Esse primeiro nome é muito grande Vai ficar só Ankylorderion Não cabe nem o traidor que a gente já fez Não cabe nem o traidor que a gente já fez Não cabe nem o traidor que a gente já fez Não cabe nem o traidor que a gente já fez Não cabe nem o traidor que a gente já fez Vem até aqui Grave-te Vem agora Veja vamo ver Ata das nuvens Sele a ordem Mais dois Jardes chegando ai, segura gente Segura que o reforço ta chegando Eu aprovo desses atos escuros Cruel e morto 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 Poderia montar outro exército aqui em Atheoloren, em certeza pra cá. Só para caso de emergência. Eu esperava muito tempo. Como é uma briga contra elfos, eu acho que um exército de sombras não seria uma má ideia. Fiz um exército de carruagem de flagelo, agora vou fazer um exército com sombra. Um exército de carruagem de flagelo, agora vou fazer um exército com sombra. Para o rei! Ele vai ser um exército de truque, mestre da crueldade. Quem me procura? Eu vou cuidar disso. Sendo o avião. Eu ainda vou fazer isso. Eu vou. Porquê cruel. Mais estrada. Aqui pode colocar level 5. Alternato de fruto. Aqui também. Aqui também. Mais dinheiro. Guardição. Aqui também. Eu acho que esse eu vou guardar. Esse nome que você mandou é para o cara que me clicar agora? Eu vou colocar só porque ninguém está mandando. Porque normalmente eu deixo limite para uma pessoa só por dia. Para nomear. Equilopetrio. Malicioso. Nem precisa muito dar título para elfos. Depois que ele pega o poder marcial lá, ou aristocrático, ele ganha um título sozinho. Vamos passar o turno e ver qual será a cena dos próximos capítulos. Acho que essa é a maior campanha que eu fiz nos últimos tempos. É aquilo que eu falei. Eu estou me divertindo. Então... Tirando a parte da evasão dos elfos. O resto está muito legal. O exército falhou e, por exemplo, ele me emboscou do passaralho. Vai ter que lutar porque ele vai saber o que tem aqui. Teleporte é foda, galera. Mas se ele ganhar esse aqui, tem mais dois para atacar ele depois. Não tem problema. Vamos lá. Cadê essa arara do caipiroto? Eu adoro o voo. A espada do Wizard. É o olho do Madagal, maluco. Parece que está possuído pela energia do Warcraft lá. Energia aviul. A energia aviul. A primeira coisa, como eu falei. A energia aviul. A primeira coisa, como eu falei. A energia aviul. A energia aviul. A energia aviul. A a energia aviul. Provo em frente pra ativar! A força Ivo A alvore graphifica. O Breno para ativar osilares com Jeff. O que é isso? Fulgores azuis... Nós estamos prontos! A passagem do cara não está uma dano real O convento escuro, avançando! Tirar o cidadão daqui porque... A explosão de Kayn aqui O convento escuro, avançando! O convento escuro, viajando! Associação! Em doença A explosão do valor Não sei se são as armas, que a gente não deu nada de dano nessa Pode ser real isso, não A CIDADE NO BRASIL 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 Essa habilidade aqui é porque é uma das cidades que a gente tá defendendo, por causa do lado da região que a gente tá, aí vem o Condito das Trevas, que é do ritual, aí vem o Raio da Repulsa, que eu não lembro de onde que é, pra ser sincero, acho que é da cidade também, e aí vem as três da arca. Aterrei, acertei, não sei, vamos ver, hum, foi quase, foi quase, foi quase, sai de mim, passaralho, posso nem assistir a batalha em paz? Espere minha força! Seja entretenimento! Chariot! Nossa, esse cara estava lá longe Sobe daqui Ainda bem que você está com a unidade depois de ter lutado na batalha Você vai pagar o preço para sua insolência Nossa, vocês viram aquele jogo que lançou essa semana Lançou entre aspas, entre lançamento de jogos Aquele jogo que em teoria é a continuação do The Forest Sons of the Forest Cara, eu não sei o que a empresa que faz esse jogo, ela fuma Porque, meu Deus, a história continua, é uma loucura Você começa de boa lá Ai, acidente aéreo, estou numa ilha, vamos sobreviver, beleza Aí, dona, nossa, mutantes na praia Que coisa, não? Aí, depois eu vou, nossa, laboratório secreto Nossa, alienígenas, onde que vai parar isso, gente? Tá bem cru ainda o jogo, velho Mas, então, é um jogo legal de survival Até aí, nenhuma surpresa, né, Whisky Ah, e aí, meus caros orcs, deixaram o Katerp espilhar vocês aí, mano Manda mais orcs para aí agora Ainda bem que ele não devastou, que senão ia perder a vassalagem Ah, mas eu não sabia que não, passei a província inteira pra eles, tá de boa Manda mais orcs, meu dragão branco Só poderia cair o seu império pitiful Para a terra Nós podemos falar na língua escuridora, se pudermos Lá vem, Sigbold vai querer declarar a guerra na gente agora E o Azizel também Oh, não Não, ele quer fazer amizade Cara, eu não vou pra essas terras do império aí, velho Então, pra mim, tanto faz Vai caçar ratos, caça-rato Talvez a área do Durto continua vindo pra cá Ele alcança lá em cima, nem fudendo O que ele alcança? Nossa, cara Na moral que você chega aqui Aí brincou com a minha cara Não quer nem aparecer a batalha Derrota É uma batalha complicada de fato Mas eu vou voltar pra tentar não perder o exército Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que eu vou fazer nessa beleza Bom, os Jardens vão que nem louco pra cima Os Jardens vão que nem louco pra cima Os Jardens vão que nem louco pra cima A gente espera! Viver! Viver! Muito bem! O que é que temos esse mundo? Glória da destruição! Acertar aqui também vai ser um negócio meio impossível, ele quer uma cara inteligente. Já estão tomando bala. Se os caras pararam de sumir no meio do mato, talvez não conseguem mandar cavalaria atacar eles. A CIDADE DEAL IS IN DEATH! TOLD WANTLES! ADVANCE, DROKEY! ADVANCE, DROKEY! OPENEM BÁREADIA! ARRICULO DROKEY! A CIDADE DEAL ISSUED. A VALERA DEAL ISSUED. ARRICULO DROKEY! TELEGione! Esmeralda escuridora Não é desculpa! Desculpa por todos! Esmeralda escuridora Estou ansioso para a batalha! Corrida do Oeste! Matos friosos! Volta! Em cima! Cavalaria Meme é foda! Dark Puppers! Cold-blooded killers, slash, kill! Tivemos que fazer um sacrifício para os caras dispersarem. Não tinha outro jeito. Medusa! Intenção murderosa! Hacca! Massacre-los! Hacca! 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 Viva o Dracara! Viva o Dracara! Viva o Dracara! Está terminado! Death Hague! Movimento! Time para morrer! Fúria do Dracara! Slate-los! Dos primeiros jogos! Viva o Dracara! Viva o Dracara! A vantagem que eu tinha na arca negra é inútil! Se 5 segundos ela tem que os caras desviarem tranquilamente! Viva o Dracara! 4, 3, 2, 1! E sair de perto! F total e absoluto! F total e absoluto! Tchau, oi!